Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje eu vim com mais uma parte dos preparativos do meu aniversário, que o tema é tropical. Ainda não viu os outros videozinhos? Vou deixar aqui no box de informação o link da playlist desses preparativos, pra você ir lá e conferir todos os outros videozinhos, tá bom? Espero muito que vocês gostem. E hoje o vídeo é de passo a passo. Do passo a passo, gente, de uma coisa que eu estou completamente apaixonada, né? Vocês já viram aí a foto da capa, do título, que são essas lindezas aqui, gente. Apaixonada demais, demais. É algo que eu achava lindo, eu sempre via nas festas, via nas fotos e eu achava linda. E confesso, gente, que eu achava que era complicadinha de fazer. Eu falava, nossa, aqui vai dar um trabalhinho, né? Mas acho que vale a pena porque elas ficam lindas. E ó, totalmente enganada. Super fácil de fazer. Amei o resultado, né? Postei a foto lá no Instagram, onde é que eu fiz? Lá no Instagram e na fanpage. E vocês disseram que estava linda, amaram, né? Falei que ia trazer o videozinho de passo a passo e cá estou eu. Né? Então, vamos lá. Fiz com cartolina, gente. Muitos de vocês me perguntaram cartolina, color set, né? Aqui nas papelarias eles conhecem mais por cartolina, mas tem alguns lugares que, que nem esse daqui, o color set, né? Então, olha, cada flor dessa você vai levar. Quando é uma flor menorzinha assim, ó, pra vocês terem uma ideia, essa daqui é um pouquinho menor, ó. Tá vendo essa rosinha? Uma folha só da cartolina, né? Do color set, dá pra fazer ainda só um pedacinho. Mas quando ela é maior assim, essa maiorzinha, que ela tem, essa daqui tem cerca de 30 centímetros de diâmetro e essa daqui cerca de 35, né? Um pouco mais. Essa daqui leva uma cartolina e meia, mais ou menos, tá? E tem pra ficar maior ainda, né? Vocês vão ver aí durante o passo a passo, eu vou explicar pra vocês sobre o molde, algum molde, vou deixar disponível o link, é... outros eu fiz à mão, mas eu vou explicar tudo direitinho e todas as medidas, né? Gente, olha, vou falar um pouquinho sobre... porque tem alguns vídeos que eu vi de inspiração, né? Aliás, eu vou até deixar algum dos links dos vídeos que eu vi, que me inspiraram a fazer, quer dizer, me ajudaram e é claro que eu, né? Não poderia deixar de comentar, vou deixar o link deles aqui embaixo pra você ir lá conferir também, que é outra forma de fazer, né? Porque aqui eles usaram menos pétalas aqui no meio, eu quis usar mais pra ficar mais cheinha e gostei mais, né? Porque lá eles usam de quatro, tem umas que é cinco pétalas aqui no meio e todas elas eu usei seis, eu gostei mais do resultado, tá? Mas aí vai do seu gosto, dá uma olhada nos outros videozinhos que eu vou deixar o link aqui também, né? Pra você ver qual que você se adapta melhor, qual que você gosta mais. Então, gente, olha, tô apaixonada, eu já fiz, ó, amarela, todas com cartolina, fiz rosa, pink, né? Fiz a rosinha clara, olha, amarela eu fiz tanto a maiorzinha, né? Que eu já mostrei pra vocês, como essa daqui, ó, um pouquinho menor. Gente, tô apaixonada, apaixonada, fiz ela azulzinha e não tô querendo parar de fazer, não, acho que eu vou fazer mais algumas, né? Mas vamos ver. Essas flores aqui eu quero tá utilizando no painel da minha festa, né? No dia da festa vocês vão ver, eu vou tentar gravar montando ele, não sei se eu vou fazer aquelas folhagens, ainda não tenho certeza, né? Mas eu vou tentar fazer alguma coisa aí, vou gravando tudo, tudo pra vocês. Hoje eu vim com esse vídeo de passo a passo que eu falei lá, né, no dia que eu postei a fotinha, eu falei que ia trazer o vídeo pra vocês e vocês falaram que estão ansiosíssimas pelo vídeo. Então eu falei, já vou gravar e... porque eu tô numa correria danada, não sei como é que eu vou conseguir... Tô gravando tudo, tá? Tô gravando tudo pra vocês, então não sei como é que eu vou conseguir ir liberando esses vídeos não, mas gravando eu tô, conforme eu vou gravando eu vou editando e já vou soltando pra vocês, tá? Então, gente, apaixonada. Então fiz com cartolina, ficou ótimo, adorei o resultado da cartolina. Vi em outros vídeos que o pessoal fala que faz com a folha A4 normal, aqueles A4 que vem colorido, vem rosa, vem azul, vem verde. Eu não testei, então eu não sei dizer se fica bom, mas eu creio que deva ficar também. Mas a cartolina, ó, super aprovei, adorei. Então bora parar de falar aí, vamos ver o passo a passo, ó. E no final, não esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal e se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Thaís Alves. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Então vamos começar pelo molde. Eu peguei ele na internet, eu vou deixar aqui no box de informação o link, é onde eu peguei esse molde, tá bom? Esse daqui, ele de assim, eu imprimi, olha, com 28 cm de comprimento e aqui na base ele ficou com 10 cm, tá vendo? E aí eu fui desenhando as minhas pétalas, tá? Eu não utilizei nenhuma flor que eu fizesse com essa e com essa pétala, tá? Porque elas ficam as flores bem grandonas e eu não queria, eu queria elas um pouquinho menor, tá? Mas aí, olha, eu fui desenhando. Eu já tinha essa como base, a primeira. Aí coloquei a folha de sulfite em cima e vim fazendo os meus moldes, ó. Então, tenho essa, tenho esse daqui, que é esse aqui. Só que eu queria, entre esse e esse, eu quis fazer uma pétala. E como que eu fiz? Eu fiz a mão mesmo. Eu desenhei mais um molde desse, maiorzinho, e depois vim cortando um pouco menor, tá vendo? Fica certinho não, porque a mão, né? Mas dá, a florzinha não vai ficar diferente não, vai ficar legal também. E aí, olha, eu vim fazendo, copiando uns moldes daqui e outros, olha, eu vim fazendo a mão. Pra fazer cada flor, você precisa de cinco camadas. Eu vou mostrar um tamanhozinho de uma que eu peguei. E essa, essa daqui, ó, cinco camadinhas, tá vendo? Eu peguei esse tamanho, onde a maior tem mais ou menos 15,5 cm, 16 cm, e a menorzinha, 5,5 cm, a menor pétala. Ela ficou desse jeito aqui, olha. Ela fica mais ou menos com uns 30 cm de diâmetro, olha. Já essa outra aqui, ela fica com mais ou menos uns 35 cm de diâmetro, um pouquinho mais, tá? E aí, eu fiz o que? Utilizando mais uma camada maior e tirando uma menorzinha. Aí, já ficou assim, tá? Então, acho que sobre os moldes, vocês entenderam, eu vou deixar o link aqui no bloco de informação. E você vai adaptar pro que você acha que vai ficar melhor a sua flor. Eles ensinam também, pra cada camada que você faz, você fazer as primeiras seis, 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 seis. E só a última, né, que eu falei que a gente precisa de cinco camadas, a última fazer com cinco pétalas. Só que eu achei melhor fazer todas com seis, tá? Então, vocês vão ver que eu vou ensinar a minha. Eu fiz até a última camada com seis pétalas. Eu achei que ela ficou mais cheinha, eu gostei mais. Mas aí, vai mais do seu gosto, tá? Pode colocar mais pétalas, menos pétalas, tá? Então, eu vou utilizar esses moldes aqui pra fazer a flor que eu vou ensinar pra vocês. A pétala maior, ela tem dezesseis centímetros. E a basezinha dela, ó, por volta de cinco e meio. A próxima tem doze e meio. Se você tiver facilidade em desenhar com a mão, ótimo. Não precisa nem imprimir, viu? E a base, quatro e meio. A terceira, nove centímetros. E a base, três centímetros. A próxima, sete centímetros de altura, por dois e meio. E a última pétala, quase seis centímetros, por dois. Tá? Essa aqui eu vou utilizar. As outras que eu tenho maiores, eu vou até falar pra vocês. Que é essa daqui. Que aí, se vocês quiserem desenhar, né, já. Ela tem dezoito por seis e meio. E essa maior zona aqui tem vinte e dois e meio, por oito. E aquela bem grandona, que eu falei que eu ainda não fiz, ela tem vinte e oito, que nem eu já falei pra vocês, por dez. Falei demais, né, gente? Mas é só pra explicar o tamanho que eu vou fazer. Então, ó, como eu falei. Tem habilidade em desenhar com a mão? Ótimo. Já desenha, assim, com a mão. Já passei as medidas, vai ficar linda. Então, agora nós vamos passar todas essas pétalas, né, o molde, pra cartolina. Você vai desenhar seis pétalas de cada, tá bom? Ó, já cortei todas. Então, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos unir as pétalas assim, ó, todas elas. E aí, nós vamos cortar aqui, ó. Um pedacinho. E aí, você vai fazer nelas todas esse processo, tá? Agora, depois que a gente cortou, o que que a gente vai fazer em cada uma das pétalas, ó? Você vai pegar ou uma régua, ou uma caneta, que você achar melhor. E a gente vai fazer, ó, pra ela ficar curvadinha assim, ó. Né? Em todas elas, você vai fazer esse processo, ó. Né? Nas menorzinhas também. Então, vamos fazer em todas. Ó, já corvei todas, tá vendo? Ela fica assim. Agora, nós vamos começar a montar. Você vai pegar a sua pétala, você vai apanhar um pinguinho de cola, e vai fazer assim, ó. Colar aqui. Não faz muito, pra ela não ficar muito levantada. É só na pontinha aqui mesmo. Eu vou colar com cola quente, porque é mais rápido. Mas, aquelas outras que eu mostrei pra vocês, que estão prontas, eu colei com cola branca, e deu certo também. E aí, nós vamos montar, colar todas as pétalas, tanto as maiores, como as menores. Todas as pétalas, nós vamos fazer esse processo aqui, tá? Então, bora colar. Ó, já colei todas as minhas pétalas, a gente vai começar agora a montar as camadas das flores, tá? Tá? Então, você vai pegar a maior aqui. Aí, você vai vir aqui, ó, na pontinha aqui, você vai passar um pouquinho de cola quente. E vai vir, ó, e colocar a outra pétala aqui por cima, ó. Assim. E aí, a gente vai dar a volta, formando tipo um círculo aqui no meio, tá? Aí, você vem. Aqui na última, você passa a cola aqui. Coloca. E vai passar na que você colocou, aqui, ó. E vai colar a primeira aqui por cima, ó. Assim. Tá? Aí, já tá montada a nossa primeira camada. Aí, você vai fazer o mesmo processo com as outras pétalas. Já fiz todas as camadas, já colei, ó, todas iguais. Agora, nós vamos começar a montar a nossa flor. Você vai começar da maior para a menor, tá? Então, a gente pegou a maior, aí a gente vem com a próxima. Passa a cola aqui. E aí, nós vamos colar assim. Você vai colar invertida as pétalas. Tá, ó. Vocês viram? Tá? De assim, eu coloco no meio das outras, ó. Tá vendo? Pra elas ficarem meia invertidas. Assim. E aí, você vai colando. Pra fazer um acabamento aqui no fundo, antes de eu colar as outras, o que que eu fiz? Eu cortei um círculo, né? Eu utilizei como molde, olha, uma fita desses durex largos. E aí, nós vamos passar a cola e colocar aqui no fundo pra fazer o acabamento dessa nossa flor. Olha lá. Aí, agora, nós vamos colar a outra. Agora, nós vamos fazer o miolinho. Pra fazer o miolo, você vai cortar um pedaço da cartolina, um retângulo, no tamanho de 30 centímetros por 8 de altura. E aí, você vai vir e dobrar ao meio. Dobrou ao meio, você vai pegar essa parte aqui, ó, que tá fechada. Você vai vir nessa parte aqui que tá fechada e vai cortar tirinhas bem fininhas, ó. Assim. Só que você não chega até o final, pra ela ficar grudadinha. E aí, você vai cortar até o final essas tirinhas. Ó, vai ficar assim. Agora, nós vamos enrolar. Você vai enrolar um pedacinho aqui, ó. E aí, você vai passar um pinguinho de cola. Ou cola branca, ou cola quente. E vai enrolando. Prontinho. Agora, você vai vir aqui, ó. E vai abrir esse miolinho aqui, ó. Agora, nós vamos pegar a nossa flor. Vamos passar cola quente aqui no fundo desse miolinho. E vamos colocar aqui, ó. Bem no centro. E está prontinha as nossas flores de papel. Agora, é só você escolher o tipo de papel que você quer. Abusar aí nas cores, no tamanho. E fazer muitas flores lindas, lindas, lindas. E aí, você vai abrir is Ohh! E aí, você vai vir aqui. E aí, você vai vir aqui. Tchau.